Nós temos muito pouca informação científica sobre a imunidade após adoecer com Covid. Na verdade, nós temos feito correlação entre Covid e outras infecções semelhantes que nós conhecemos. As outras infecções virais, inclusive por outros tipos de coronavírus, normalmente a pessoa que adquire a doença ou mesmo a infecção sem adoecer, ela fica definitivamente imunizada contra aquele tipo específico de vírus. É possível que isso aconteça também com o Covid, mas nós ainda não temos certeza disso e também se a pessoa fica imunizada, se é definitivo ou se essa imunidade é temporária. No caso da gripe, por exemplo, todo ano tem uma vacina para gripe. É porque duas coisas acontecem. Uma delas é que a pessoa que adquire gripe, o vírus muda com muita facilidade e aí você fica imunizado contra um tipo de vírus, mas não fica imunizado contra outro tipo de vírus e aí pode pegar gripe outra vez o ano que vem, porque você não está imunizado contra o novo tipo que está circulando, que é diferente daquele que já circulou no ano anterior. E mesmo assim, a vacina contra o vírus da gripe, ela tem uma imunidade temporária também, sabe? Não é uma imunidade definitiva, igual, por exemplo, o sarampo e a rubeula, são doenças que uma vez que você teve ou que foi vacinado, fica definitivamente imunizado. Então, com relação ao Covid, o que a gente tem? Tem pessoas que fazem o exame para ver se está com vírus, dá positivo, depois ela faz o exame de novo, dá negativo, depois ela faz de novo, dá positivo outra vez e aí a impressão que a gente tem é que esse exame do meio que deu negativo, ele foi resultado errado, falso negativo e que na verdade a pessoa continuava com o vírus e o exame estava dando falso negativo. Então, aí alguém falou assim, ah, mas a pessoa reinfectou porque o exame ficou negativo, agora ficou positivo de novo. provavelmente não foi isso, provavelmente ela já estava infectada mesmo, ela não ficou livre da infecção e um dos exames deu falso negativo no meio do caminho aí. Mas em relação à imunidade, é muito provável que na mesma epidemia a pessoa não repita a doença. Poderá ser que numa próxima vez que ela tiver contato com o coronavírus, especialmente se for um coronavírus de tipo diferente deste, aí ela poderá adoecer novamente. Então, essa é a expectativa que a gente tem em relação à imunidade com o coronavírus, baseado nas experiências que nós temos com outros vírus, com outros coronavírus diferentes desse. E aí E aí E aí Obrigado.